Música Voltamos com o Manhã da Piedade, agora a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente tem, rede social. É sinal de maturidade quem sabe usar esse sentimento de competição para a promoção da criatividade e do crescimento pessoal, né? No ambiente digital, diversos estudos provam que as pessoas não estão tão felizes como parecem. O espaço virtual que deveria promover o relacionamento é referenciado pelas imagens projetadas naquele ambiente. E nas redes sociais, muita gente tenta, acaba tentando se mostrar totalmente feliz, bem sucedido ou amado. A quantidade de curtidas, comentários e compartilhamentos funcionam ali como uma medida de sucesso nas redes. Isso é muito complicado. Para analisar esse comportamento e refletir sobre esse assunto, eu recebo aqui o professor e especialista em gestão de negócios e marketing digital, Leandro Camargo. Bom dia, Leandro, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Então, Leandro, rede social é difícil encontrar quem não tenha, né? É, exatamente. E acaba que as pessoas, elas se sentem mais encorajadas ali a fazerem os comentários que querem nas redes sociais? Sim, esse ambiente virtual, ele é muito propício para essa coragem, né? Para que as pessoas se tornem menos tímidas, às vezes mais propensas mesmo a dizer aquilo que talvez elas pensam ou elas são influenciadas a pensar, né? E a gente tem várias coisas a discutir, como o efeito manada, aquilo que realmente, né? Eu estou interessado que seja dito, então nem tudo que é dito é porque eu creio que é verdade, mas eu quero que aquilo se torne verdade. Então, assim, é um mundo que o bloqueio do olhar, né? De um bate-papo, ele não tem. E isso faz as pessoas terem mais esse sentimento. Esse efeito manada que você comentou é o típico Maria vai com as outras? É o típico Maria vai com as outras. É o tipo, aquilo que eu quero, que acreditar. E mais do que isso, né? As pessoas hoje se sentem muito necessitadas de pertencer a grupos, né? Então, aquele grupo ao qual eu pertenço, o que eu quero realmente passar para as outras pessoas, né? Me sentir um sentimento de superioridade, que aquilo que eu tenho de argumento é melhor do que as outras situações ou os argumentos das outras pessoas. E aí